Aqui vocês já viram o Alien, o Predador e figurantes burros. Então era nossa obrigação trazer o filme que une todos esses personagens. Agora deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Então vem ver tudo de errado com Alien vs Predador. Bora pro vídeo! O filme começa com a guia Alexa escalando uma montanha. Ela recebe uma ligação e para para atender a chamada. Afinal não é porque tá no fim do mundo terminando uma escalada que vai deixar alguém na espera, não é mesmo? Ela conversa com um tal de Maxwell e ao chegar ao topo encontra o abobado. Fala sério? Vai dizer que essa tabacuda não lotou o helicóptero pousando a alguns metros dela? Com uma percepção dessas, como é que a Alexa se arrisca a subir uma montanha? E se Maxwell sabia que ela dava alguns minutos de chegar ao topo, por que não esperou? Ligou pra testar se seu celular tinha sinal no fim do mundo? Alexa é levada para um navio na Antártica, onde um bilionário chamado Weyland conta que sua empresa encontrou uma pirâmide enterrada na região. O cientista Miller pergunta como alguém pode ter construído uma pirâmide ali. Mapas antigos mostram a Antártica livre do gelo, como se o continente já tivesse sido habitável. É malandro, mas isso foi no período Cretáceo. Então a não ser que tu esteja achando que os dinossauros construíram a bagaça, essa tua tese é a maior curada. Ninguém nessa sala está preparado para essa viagem. É por isso que eu chamei aqui. Quer dizer que você estava procurando pessoas despreparadas? Então por que não me ligou, cara? Eu não tenho preparo nenhum. Alexa acha a missão perigosa e confronta o riquinho. Senhor Weyland, quando eu lidero uma equipe, eu nunca abandono essa equipe. Essa é a função de um guia, então tu não faz mais que a tua obrigação. Tem que contar que o cara não disse que ao chegarem na pirâmide tu pode meter o pé. Ele só disse que lá não terá com o que se preocupar. Presta atenção. Enquanto isso, do espaço os predadores lançam um raio brilhoso em direção das pirâmides. E a bagaça não é vista por ninguém, nem detectada por nenhum satélite da empresa de Weyland. Pois todo mundo já tinha ido dormir, eu acho. O grupo sai do navio e rapidamente chegam na estação baleeira que fica em cima da pirâmide. Ah, faça-me o favor. Alexa disse que ninguém estava preparado para viajar até aquele local. Mas os caras chegaram tão rápido que eu só posso deduzir que tenha sido graças a uma carona do editor. O que que é isso? Parecem ossos e nós estamos numa baleeira, então... Pilares de jeito? Ossos de baleia. Ah, esse era o meu segundo palpite. Miller entra em uma construção. Então escuta algo, vai investigar e é surpreendido por Alexa. Que podia ter chamado o cara, mas aí teria perdido a chance dele dar um cagaço. O cientista diz que tem alguma coisa ali, então um pinguim aparece grunindo. Tá louco? O bicho também ficou de bico calado até surgir em tela. Até o animal que espregar uma peça no maluco. Nossos heróis encontram um buraco feito pelos predadores. Decidem descer, porém no meio do caminho uma lona voa, seguda o maquinário causando um curto que afeta apenas o cabo de Weyland. Vai entender. O velho desliza e ninguém consegue pegá-lo, pois assim Alexa pode fazer o impossível e atingir uma picaretada em seu capuz, tão mentirosamente que o filme mal mostra por vergonha. O grupo chega ao fundo do buraco. Eles encontram a pirâmide e ao pisarem em uma armadilha acordam a mamãe alien, mas espera aí. Se quando construíram essas pirâmides o pessoal ia de bom grado servir de comida pros ETs, porque de achos fizeram uma alavanca secreta. Enquanto isso a galera que ficou para trás é atacada por predadores e sacam suas armas. Meu Deus. O filme fez parecer que Adele levar uma arma para a expedição era um absurdo. Mas tem maluco até de metralhadora. Por que será que essa galera foi preparada pra guerra? É tão perigoso assim entrar no território dos pinguins. Os predadores matam Geral. Então Geraldino chega no lugar e os vilões o atacam com uma lança mesmo abobado estando desarmado. Olha só. Eu achava que esses ETs só matavam quem eles consideravam um oponente. Mas vai ver, essa é a temporada de caça a figurantes. Geraldino cai no buraco. Já o grupo encontra uma câmara de sacrifícios. Então o esqueleto de um xenomorfo despenca dando um susto na galera. Ele deve ter esperado séculos pra fazer isso. Parece algum tipo de escorpião. Não, cara. Não parece. Enquanto isso, Geraldino acorda coberto de gelo e é morto por um predador. Que legal. Se você tá tapado de lama, fica indetectável pra visão de calor. Mas neve não é muito morna. Já Maxwell joga um bastão de LED em um buraco. Então o pessoal abre uma porta e vão por um corredor que eles acreditam levar ao andar inferior. Deve ficar bem debaixo da câmara de sacrifício. Ainda bem que tu tem o teu relógio pra informar isso. Se não, como é que a gente ia saber? Será que pelo bastão de LED que Maxwell acabou de jogar que tá bem na frente de vocês? O arqueólogo Sebastian percebe que é um calendário em uma mesa. Que está com uma data de 100 anos atrás. Então ele começa a mexer na bagaça pra colocar a data atual. Tenho certeza de que vai funcionar. O que vai funcionar, véio? O cara só tá colocando a data pra ver o que acontece. Não é como se vocês estivessem tentando fazer alguma coisa. A mesa se abre revelando armas dos predadores. Pegue. Vamos fazer testes na superfície. Não, não! Sebastian tava debruçado na bagaça junto com todo mundo. Mas quando perguntam o que fazer com o achado, ele já tá lá na esquina e só então se lembra de avisar que é perigoso. Então tá bom. A pirâmide começa a mudar. Os predadores percebem o que ocorreu e correm como se tivessem esquecido a roupa no varao. Já o grupo que tá na câmara dos sacrifícios fica preso com ovos de xenomórfos. Então vejamos. A cada 100 anos, os predadores aparecem pra caçar aliens. Mas eles precisam que humanos entrem na pirâmide e acionem sua armadilha. Enquanto eles pegam os armamentos, trancando as pessoas na sala de sacrifício. Porém tudo que os ETs fizeram para atraí-los foi acionar o aquecedor do lugar. Mas se o calor não fosse captado pelos satélites de Weyland, ou se o velho não tivesse interesse de se meter nessa fria, os predadores teriam feito essa viagem à toa. Algo me diz que eles são devotos da fada da conveniência. E se você quer saber por que os ETs depois de terem feito o buraco, não ficaram esperando dentro da pirâmide, onde poderiam rapidamente pegar as armas e prender os humanos. Problema seu. Filme não é deve explicação. Na sala das armas, Maxwell e seus capangas revelam que trouxeram metralhadoras para dentro da pirâmide. Afinal, nunca se sabe quando caçadores alienígenas podem aparecer, não é mesmo? Alexa e seu grupo saem da sala das armas e minutos depois, os predadores aparecem pra se certificar que as armas não estão ali. Porque... fala sério. Pelo holograma e pelas mudanças na pirâmide, eles já sabiam disso. Mas garanto que o Etevaldo encheu o saco pra eles verem com os próprios olhos. Os predadores encontram nossos heróis e começam a matançar. Mas não se preocupem com esses animais. Por enquanto, pelo menos. Pois a pirâmide começa a mudar bem na hora, tirando-os da mira dos ETs. Eu falo em timing perfeito. Já Sebastian supõe que a pirâmide muda a cada 10 minutos. E a bagaça se modifica, mostrando que ele está certo. Porém, segundos depois, Miller e um soldado figurante entram em um corredor que se abriu e a bagaça já se fecha. Essa área deve estar operando com o relógio adiantado. O soldado é morto por aliens e Miller, pra não ficar com ciúmes, é pego também. Já Alexa e os mais principais avançam por uma sala. Weyland passa mal e deixa a arma ET cair. Deixa, isso vai nos atrasar. Deixa de frescura, é uma arma pequena e leve. Tu fala como se fosse um saco de cimento. Os predadores aparecem e matam Maxwell rapidamente. Porém, quando chega a vez de Alexa e Sebastian, que é um romance em potencial da protagonista, os ETs preferem esganar o cara e dar pontapés na mulher. Aquela velha colher de chá a protagonística. Então o predador finalmente resolve empalar a Alexa. E se prepara para atacá-la lentamente. Porém, a mulher é salva bem na hora por um alien. Eu já falei, timing perfeito hoje. O predador solta Sebastian para atacar o alien e finalmente após uma hora de filme temos a luta entre os ETs. O alien joga seu ácido no predador e sai das vistas do inimigo. Então se aproxima em silêncio. Ha ha ha. Ataque furtivo. É só não dar aquele gritinho. O predador tem o alien preso em sua rede. E mesmo sabendo que o bicho pode se soltar, graças ao ácido, ele se aproxima lentamente. Acaba surpreendido e é morto. Meu Deus. Será que o diretor está filmando os predadores em slow motion? Já Alexa, Sebastian e Weyland são encontrados pelo último predador. O bilionário fica para trás para enfrentar a criatura. O E.T. o domina e então escaneia o seu corpo. Afinal, eles sempre conferem o estado de saúde de alguém antes de matar. Normas do sindicato? Fazer o quê? Weyland é deixado de lado, porém não gosta de ser tratado como café com leite e taca fogo no bicho. Que saca suas garras. O véio grita e Alexa, que já estava longe com Sebastian, decide voltar. Tá louco? Então por que já não ficou com Weyland? Esperava que ele ganhasse. Deixa de ser fingida. Sebastian diz que eles devem ir para a superfície. Enquanto são observados pelo predador, que não os ataca para não melar com o filme. E a sua visão de calor dá um close na boca de Sebastian. E eu não sei o que é pior. E é o fato do ângulo em que eles estão tornarem possível que o predador visse a boca do homem de frente. Ou se é o motivo pelo qual ele está fazendo isso. O E.T. se apaixonou por acaso. Alexa e Sebastian entram em um corredor e a bagaça começa a se fechar. Eles tinham três opções. Voltar para o lugar do qual está vindo o predador. Permanecerem ali e serem esmagados. Ou irem para frente. Difícil escolha, por isso levou tanto tempo para Sebastian anunciar sua decisão. A dupla avança e se depara com outra passagem que está se fechando. Alexa sobe, mas o chão e o teto já estão tão próximos que o corpo da mulher mal cabe. Porém, a cada novo take, a passagem está mais afastada, apesar de continuar se fechando. Deve ser alguma engrenagem enferrujada. O predador surge do nada e arremessa sua arma em Sebastian, que escapa por um triâns. Mas se o E.T. estava tão ansioso para matar os humanos, por que não o fez quando tinha os dois parados em sua mira? Eu sei que vocês são amadores, mas isso não é sinônimo de burro. O predador mata alguns aliens, então tira seu capacete enquanto é observado pelos humanos, que pararam de fugir e encontraram uma janela que dá logo para ele que não os percebe. Que conveniente. Então um xenomorfo abraçador aparece e se atira no predador. Porém, o filme corta dali ele. Pois como esse bicho pequeno não teria condições de agarrar o E.T. para colocar seu alien nele, o baixinho precisa que o predador seja dominado pelo editor. Por isso eles não carregam aquelas armas quando chegam. Eles têm que conquistá-las. Ah, para com esse filme. Conquistar aquelas armas como? Se para liberar os ovos dos aliens, eles precisam pegar as armas em primeiro lugar. A não ser que o plano contasse com humanos gênios encontrando a sala de armas e resolvendo o enigma. Mas se fosse isso, os predadores não teriam se desesperado ao perceberem que as armas haviam sido roubadas. Os hierógrafos são um pouco difíceis de entender, mas a história está toda... E tu soube disso ao passar rapidamente o olho pela bagaça. Aposto que se fosse um texto em inglês, tu teria levado mais tempo para saber do que se tratava. Então vamos combinar que não é tão difícil assim. A cada 100 anos, os deuses voltavam. E quando voltavam, esperavam o sacrifício. Só que isso foi há milhares de anos. Mas se as pirâmides foram construídas aí, quando não havia neve, então teria sido há milhões de anos. Acho melhor dar uma intensificada na matéria de história. Ou vai se sair mal no Enem. No passado, os predadores foram cercados no topo da pirâmide por milhões de aliens. Mas como é que a mamãe alien colocou tantos ovos assim? Deixaram ela assistindo X-Videos por acaso. Então um predador explodiu o local, com uma bomba igual a usada por seu conterrâneo na luta contra o Dutch. Sorte de nosso herói que no futuro essa bomba dos bichos perdeu a potência. A explosão matou a todos e levou tudo abaixo. Mas um predador pensou. Preciso voltar pra terra e escrever na pirâmide o que aconteceu. O público precisa saber. Quando as portas abrirem, morreremos. Mas quem disse que a porta vai abrir? Na primeira vez que a pirâmide se modificou, vocês saíram do salão para um calabouço. E quando a bagaça se modificou novamente, o calabouço os levou para outro corredor. E não de volta ao salão. Tu tá criando tensão à toa e sabe disso. Não estão nos caçando. Estamos no meio de uma guerra. É hora de escolher o lado. Tu fala como se os predadores bonzinhos estivessem faxinando a casa quando vocês apareceram e roubaram suas coisas. Por acaso esqueceu que vocês foram atraídos até aí por eles para servirem de casulos para os aliens. Uma passagem secundária se abre e eles saem por ela. Como se diz morrendo de medo em italiano? Não vendo louro de um tiro contendo com esta pirâmide porque me estou querendo a dois. E ele responde algo totalmente diferente e mais comprido para que possam fazer uma piada que só funciona com idiomas asiáticos. A dupla de aliens saem correndo e pulam por uma ponte quebrada. Alexa não consegue se segurar e despencar. Porém Sebastian que tava lá atrás salta e agarra a mulher que ainda não havia caído. Pois a gravidade tava com uma preguiça. Ele é levado por um alien e a Alexa sobe sozinha. Então ela é encontrada pelo predador. Que não a mata de imediato para pegar a arma que está com ela pois sabe que ela é a única que sobrou e então deve ser a protagonista. Um alien surge e ataca o predador. Então o bicho feio vai pra cima de Alexa que o espeta com uma lança. O alien tenta acertá-la com sua cauda porém erra todos os golpes. Mas quem pode culpá-lo? O bicho sequer tem olhos. O alien morre então o predador pega Alexa para a mascote. Que bonitinho. Enquanto isso a alien mãe é solta pelos aliens. Coisa que não fizeram há milênios atrás quando milhões de aliens foram criados. Pois eram tudo filhos desnaturados. De volta ao predador ele lança uma bomba relógio onde estão os ovos da mamãe alien. Então sai correndo do lugar com Alexa. Chegam à beira do túnel que vai para a superfície. E param para que a mulher possa acionar o elevador dos humanos. Olha só. Se o predador não tivesse carona teria que subir essa bagaça escalando. Mas que despreparo. E a mulher encontra uma gosma no controle do elevador. Esses aliens tem que começar a usar babeiro. Pois até nos lugares por onde não passaram eles deixam babar. Um alien ataca o predador e Alexa tem tempo de largar uma frase de efeito antes de matar o bicho. Afinal não é como se eles estivessem fugindo de uma bomba relógio. Não é mesmo? E o alien cai aos pés de quatro companheiros. Que haviam atiçado o amigo para brigar. Mas na hora do vamos ver ficaram só assistindo. Mas que ridículos. Então o elevador começa a subir. Que bom que ele esperou a mulher matar o inimigo. Que atencioso. Os heróis pulam na bagaça que sobem sua velocidade de emergência. Que é mais ou menos uns mil quilômetros por hora. Ou seja. Se a emergência fosse levar uma pessoa que tivesse se quebrado. Ela seria catapultada direto para o hospital. Alexa e o predador saem correndo enquanto o local inteiro desmorona. Mas eles não são atingidos por nada. Pois a cratera sabe que tem que ir se abrindo conforme eles avançam. Os dois abobados ficam na beira do precipício que se formou. E que ainda tem pedaços caindo. Pois se acabaram de sobreviver. A tudo isso não vai ser uma queda que irá matá-los. Então a mamãe alien aparece. Afinal se a bomba que extinguiu com tudo a tivesse eliminado também. O filme não teria uma grande batalha no clímax. Ela lança o predador longe. Então vai matá-lo lentamente. E Alexa salva o ET bem a tempo. Tô começando a achar que esses caras tão seguindo algum manual. Ácido cai na jaqueta de Alexa. E ela remove a bagaça ficando só de blusão em uma temperatura de menos 90 graus Celsius. Que é quase o outono do Rio Grande do Sul. E como ela tá acostumada com a Serra Gaúcha fica bem tranquila. A mamãe alien a persegue e além de não conseguir alcançá-la. Quando Alexa se protege embaixo de uma caixa d'água e derra todos seus golpes. Mas deem um desconto. É uma véia alien sem olhos. A pobrezinha. Me admira que ela não use a cauda como bengala. O predador ataca o alien. Eles conseguem prender o bicho na caixa d'água. Porém o predador é morto. Alexa termina o serviço e manda o alien para o fundo do mar. Milhares de predadores aparecem. Levam o corpo do coleguinha e abandonam a mulher no meio daquela friagem. Fazendo você imaginar que ela morrerá. Mas não. Pois um veículo resistiu a explosão e tá bem do lado dela. Que conveniente. Então no espaço um alien sai do corpo do predador. E eu não sei o que é pior. Se é o bicho que levou alguns minutos pra sair do corpo dos humanos demorar tanto pra sair do ET. Ou se é o fato dos predadores não terem escaneado e se abobado. E esses são os 70 pontos de tudo de errado com o alien versus predador. Filme em que uma humana mata mais aliens do que dois predadores figurantes juntos. Chega a ser humilhação. Agora dá aquele like pra nos motivar a trazer mais vídeos da franquia pro canal. E aciona o sininho pro youtube não ser bobo de desinscrever você. Um forte abraço. Tchau.